Querem saber como poupar na vossa crânca em casa, seguro de saúde aqui na Suíça mensalmente com uma ajuda do Estado Suíço? Se gostaram do tema, acompanhem-me no vídeo que eu vou-vos contar tudo o que vocês necessitam de fazer e quais são os papéis que vocês necessitam para ser pedida esta ajuda. Gostaram? Subscrevam o canal, não se esqueçam e deixem like para não perderem nada. Dicas essenciais para vocês pouparem muito dinheiro aqui na Suíça. Por isso, acompanhem-me no vídeo. Olá pessoal, bem-vindos aos outros blogs para mais um vídeo. Eu sou o Carlos Peixoto e hoje vamos falar como vocês podem poupar no vosso seguro de saúde aqui na Suíça. Os seguros de saúde são obrigatórios. Vocês que trabalham aqui na Suíça e habitam aqui na Suíça são obrigados a ter um seguro de saúde. que vocês têm em Portugal, que é o Sistema Nacional de Saúde, não existe aqui na Suíça. Basicamente aqui o sistema de saúde na Suíça é privado. Não totalmente privado, com participação do Estado Suíço também, mas basicamente privado. E para isso vocês têm que adquirir um seguro, existem várias companhias, até se tornam chatas para vos conseguirem fazer um seguro de saúde. Eu não me vou alongar nos seguros de saúde porque existem milhantas companhias e milhantas formas de vocês o fazer. Eu quero principalmente vos dizer que é obrigatório. E não são baratos, como aqui na Suíça nada é barato, o seguro de saúde também não é barato. E hoje eu venho vos falar de uma forma onde vocês podem poupar mensalmente nesse mesmo seguro de saúde. Isso é bom. Poupar é sempre bom. Isso é uma dica que eu vos vou dar hoje. Para muitas pessoas não é novidade. Eu neste momento, e já tenho algum tempo, mas para muitas outras pessoas não sabem e não fazem ideia. E por vezes aqui na Suíça o que é que acontece? Vocês acabam por perder benefícios e ajudas por falta de informação, como eu já me aconteceu várias vezes. E hoje trago-vos uma dica para vocês pouparem muito dinheiro anualmente. E é neste momento que eu vos peço de inscrever o canal para não perderem nada. Ativarem o sininho e assim não perdem nenhum conteúdo que eu vou postar aqui todas as quartas-feiras. Com estas dicas, 5 estrelas. E agora passando à frente, vamos ao que interessa. Esta ajuda é fornecida pelo Estado Suíço e chama-se Prémio do Billy Gun. Ajuda no pagamento da prestação mensal do seguro de saúde. Eu tenho aqui à minha frente, a minha, SVA. E basicamente é um formulário que vocês têm que o preencher e têm que enviar este formulário para as entidades, ou seja, no caso para a SVA, da vossa zona, do vosso cantão. E vai ser feita uma análise dos vossos rendimentos anuais, sendo individual ou família. No caso, se forem família, eles vão fazer esse mesmo cálculo sobre a família por completo. As crianças também têm que ter seguro de saúde, por isso também pagam uma mensalidade. É feito um cálculo pela família global. E este processo decorre de que forma? Mediante os vossos rendimentos anuais da família, o rendimento anual, se for abaixo de uma escala que eles têm, se tiverem uns rendimentos relativamente baixos, é-vos atribuído um prémio de um valor anual para vos ajudar a pagar o vosso seguro de saúde mensalmente. E agora pergunto a vocês, e de que forma é que eu posso fazer esta candidatura ou colocar? Eu vou deixar em baixo na descrição o site oficial para vocês poderem fazer online essa mesma candidatura. Mas o mais fácil é vocês deslocarem à vossa Gmind House, basicamente é a vossa Jumbo de Freguesia, como se diz em português, e lá vocês têm todas essas informações, como podem fazer, e em muitos casos eles ajudam a fazer, a preencher esses formulários e a enviar esses formulários. E depois, basicamente, de vocês enviarem esses formulários, de vocês fazerem, darem todas as informações que eles necessitam, existe um período que vocês vão ficar a aguardar se vocês têm direito a este prémio ou não têm. Por norma, se vocês tiverem salários não acima da média, se for um salário normal, se vocês tiverem uma família e mesmo individual, normalmente eles costumam ceder um valor para vos ajudar a pagar o vosso seguro de saúde mensalmente. Não é 100% garantido que vocês o vão adquirir, mas se vocês têm um salário que não é em cima da média, um salário normal, basicamente, vocês vão conseguir adquirir esta ajuda. E depois, se a resposta for positiva da parte deles, vocês vão perceber em casa se têm direito a esta ajuda ou não. E se vier uma resposta positiva, eles vão enviar um formulário de quanto é que vocês vão receber no próximo ano para a ajuda. Este dinheiro nunca vai para a vossa conta, ou dificilmente só em situações muito especiais é que vai para a vossa conta. Este dinheiro, basicamente, vai para o vosso seguro de saúde e esse valor que vai para o seguro de saúde é diluído mensalmente nas vossas prestações. E assim sucessivamente, para cada membro da família é atribuído um valor que depois o próprio seguro de saúde vai fazer esse cálculo, pagar um valor mais baixo do que aquilo que pagavam até aquela data. Pode ser atribuído vários valores, independentemente do que vocês ganham, dos vossos rendimentos, do agregado familiar e pode ser vários valores. Isto é uma grande ajuda para quem tem uma família, para quem paga um seguro de saúde aqui na Suíça, que são muito caros e isto é a ajuda perfeita para vocês. Mas se vocês pagarem 500 francos por mês para a vossa família, se começarem a pagar 250 é bom, não é? Por isso é totalmente legal e eu sei que várias pessoas sabem perfeitamente e possivelmente vão dizer nos comentários vários que já sabem disso há muitos anos, mas há muitas pessoas que não o sabem e é para ti, para ti que não o sabes e tens direito. Nunca te esqueças, informa-te sempre que tens muitos direitos aqui na Suíça, que por vezes, por falta de informação, nós não reivindicamos o que nós podemos ter aqui na Suíça. Uma redução muito acentuada, no meu caso bastante acentuada mesmo, no vosso pagamento seguro de saúde. Espero que vos tenha dado uma dica essencial para vocês pouparem uns francos mensalmente e nesta altura de Natal é sempre bom ter uma informação de como poupar mais um dinheirinho. Está na altura de vocês subscreverem o canal para não perderem, ativarem o sininho para não perderem nada, nenhum conteúdo destas dicas e muitas mais que eu vou trazer aqui ao canal. Eu vou deixar tudo na descrição, todos os sites onde vocês podem passar e, já sabem, qualquer informação que vocês necessitem e que eu vos consiga esclarecer, se não conseguir, eu vou tentar me informar para vos esclarecer ao máximo. Deixem aqui nos comentários quais são as vossas dúvidas. Pessoal, espero que tenha sido um vídeo agradável, que vos tenha ajudado e, já sabem, tchau, até um próximo vídeo e nunca se esqueçam, fiquem bem!